Tag post script. Esta tag foi traduzida pelo Hugo e foi criada pelo canal Memento Mori e eu agora de repente estou-me a dar uma branca e não me lembro do nome do criador deste canal. Mas move on. Links para todos estes canais lá em baixo. Ficam já avisados que eu vou a tagar pessoas, mas vai estar só nos links porque eu não pensei nisso quando estava a gravar, portanto ficam já sobre aviso. Se quiserem saber se estão tagados para responder a esta tag, vejam a descrição. Primeira pergunta. O livro mais longo que leste este ano e o livro que demoraste mais tempo para ler? Ora, isto, o mais longo de todos, não é surpresa nenhuma, foi aqui o The History of Middle Earth Vol. 2, um calhamaçozinho de duas mil e troca ou passo páginas. Um livro de não-ficção, sobre como é que o Senhor dos Anéis foi escrito, já é a segunda ver que aparece aqui nestas tags de final do ano. Não é surpresa nenhuma, espero eu. Tenho um vídeo em que falo sobre ele. É para quem é muito fã do Senhor dos Anéis, mas que também tenha curiosidade em saber como é que o Senhor dos Anéis foi escrito, e como é que as ideias foram desenvolvidas, se é um livro para todas as pessoas, definitivamente que não, e se é um livro que eu recomendo a toda a gente que gosta do Senhor dos Anéis, também não. Não é propriamente a coisa mais fácil de ler porque nós andamos aos saltinhos e andamos a ler shirtos, e depois lemos os comentários do Christopher Tolkien à escrita do seu pai, e porque é que ele só está a mostrar este shirt, e depois que ele passa do A para o B, do C para o D, e do não sei o quê, não sei o que mais. É fácil uma pessoa perder-se na leitura destes shirtos, e por isso mesmo, não ir propriamente. Tem que ser alguém que, para já, número um, conheça muito bem o Senhor dos Anéis, traz para a frente e de frente para trás. E só depois é que pode ir para uma coisa deste género, e... se é interessante, obviamente que sim, senão eu não teria lido, mas ao mesmo tempo não acho que vá agradar a todas as pessoas. Um livro que demorei mais tempo a ler? Foram vários! Foram vários, já sabem que isso agora é um tema recorrente aqui no meu canal. Um deles foi aqui o... The Great and Secret Show, do Clive Barker. O primeiro livro de uma trilogia ou série. No entanto, só dois livros é que estão publicados. Parece que o terceiro está prometido já há quase uma década, e que não há maneira de um autor o escrever. Mas parece ser um tema recorrente também de alguns autores. Este livro faz parte de uma série, agora esperem que o escreva. É um livro que mistura fantasia e talvez um pouco de ficção científica. Eu adorei o livro, mas foi uma leitura que me deu alguma luta. Não sei se foi... Eu não acho que foi a escrita do autor, porque isto não é a primeira coisa que eu leio do autor, aliás, é a terceira coisa que eu leio do autor, apesar dos dois livros que li anteriormente seriam muito mais pequenos. Os outros fizeram assim, está aí de menos de 200 páginas, ou 200 e poucas páginas. E este livro tem qualquer coisa, como... Se a última página se revelasse para mim, mas não, não se revela, 698. Quais 700 páginas. Portanto, mas eu acho que não foi o tamanho do livro. Eu acho que tem a ver com a narrativa que o autor escolheu, em que ele vai para a frente, vai para trás, vai para trás, vai para trás, depois ele volta, depois para, depois... E depois muda de personagem. É um livro de muitas, muitas personagens. E às vezes os saltos entre as personagens, quando tu estavas muito focado numa, torna a leitura um pouco mais difícil. Ou então eu tinha outros livros a meio que achei que eram mais interessantes. Ainda nesta categoria, portanto, livros que demorei muito tempo a ler, eu vou aqui mostrar dois, que eu demorei tantos tempo a ler, que ainda estou a ler. E não vou terminar até o final do ano. Infelizmente. Portanto, é aqui o Great Expectations do Charles Dickens, que não está esquecido. Não está esquecido. A sério, ele não está esquecido. Está parado. Eu estou... Eu penso que é a segunda parte do livro. Ele aqui diz que é capítulo 20. Mas eu estava a ler este livro juntamente com o audiobook. O audiobook é bom. É muito bom. A escrita do Charles Dickens é boa. É muito rica. E eu não acho que seja assim... Eu agora ia dizer que não achava que era muito difícil. Não quer dizer que são as coisas mais fáceis de ler. Mas, pronto, também não acho que seja assim tão difícil. Eu parei a leitura do livro porque eu sei que vêm aí desastres. E eu não deram o de si ver o Pip metido em encrencas. E a perder aquela... Como é que se diz? A personagem principal do Pip é um pouco naif. E eu penso que ele nos próximos... Nos próximos... Nos próximos capítulos. Nos próximos vários capítulos. Vai perder um bocadinho dessa... Dessa característica. E eu ainda estou indecisa se quero ver isso ou não. Obviamente que vou querer ver isso. Senão não tinha começado a ler o livro. Mas, por enquanto, ainda não está na ordem do dia. E aquele livro que, desde 2017, que está a ser lido. Que é aqui o My Sister, My Love. The Intimate Story of Skylar Rampike. De Joyce Carol Oates. Eu gosto imenso desta autora. Especialmente os contos dela. Eu li dois livros. E esses dois livros que eu li fica completamente fã. E posso dizer que é o quê? Faz parte. Já há de umas autoras que posso dizer que é favorita. Há pessoas que precisam de mais livros para dizer isto. Eu gostei tanto destes que como posso afirmar isso. E todos os contos dela parecem-me fascinantes. Este livro, eu acho que tem a ver com o tipo de narrativa. Vou ser contado na primeira pessoa por o irmão de uma estrela. Sim, uma criança que era uma estrela. Neste caso, era de ice skating. Portanto, de patinagem no gelo. Não que essa parte seja relevante. Faz com que... Como é que eu ia dizer? Não é que a leitura seja difícil. É o ambiente que a autora criou que é de cortar a respiração. Que é ótimo. Ela consegue o fazer de uma maneira absolutamente fenomenal. E ela consegue fazer isto num livro assim, desta envergadura. Que também parece maior do que é. De 562 páginas. Até não é das coisas maiores. Mas é grande mesmo. Ela consegue realmente conseguir fazer isto num... Conseguir estender este sentimento ao longo do livro todo. Ou eu pressuponho que seja ao longo do livro todo. Porque eu ainda não terminei de ler. Mas... Ela também consegue fazer isso em contos. Que para mim, isso já é uma maestria muito grande. Que nem todas as pessoas conseguem fazer. E pronto. Este livro eu tinha que mostrar. Porque é daqueles que estão encalhados. Sabe-se lá quando é que eu vou terminar este livro. Esperemos que seja antes. Do próximo... September Thrill. Que eu li este livro. Do September Thrill de 2017 e 2018. Mas não sei o que eu estou a dizer aqui. Vamos ver se é antes do próximo. Só porque sim. Depois. Perguntei o número 2. Agora rimei. Fantástico. Um livro que leste este ano fora da tua zona de conforto? Se calhar até foram mais. Porque eu sinto que li vários livros que foram um bocadinho fora da minha zona de conforto. Por exemplo, o livro da Anne Tyler. Que agora não estou a recordar do título. Foi um bocadinho fora da minha zona de conforto. Mas... A história não é assim tão difícil. E tão diferente de outras histórias que eu já tenha lido. Não talvez em formato de romance. Mas em formato de contos. Já li coisas daquele género. Mas o livro que eu queria destacar é aqui o We Tell Ourselves Stories in Order to Live da Jo and Didian. Não. Eu não li o livro todo. Eu li uma parte do livro. Porque este livro reúne toda a não ficção da autora. E portanto eu gosto de chamar sempre a atenção para isso. Eu li apenas o primeiro livro. Que está aqui presente. Que é o Slouching Towards Bethlehem. É fora da minha zona de conforto. Porque eu normalmente não leio muita não ficção. Este ano foi uma exceção porque li bastante não ficção. Mas foi não ficção de coisas variadas. Ali não ficção relacionada com a minha área de trabalho. Com arte ou processo criativo. Ali não ficção que neste caso são artigos de revistas e jornais. Portanto assim uma grande variedade. Isto não é normalmente aquilo que eu leio. Mas eu também já expliquei em vários vídeos. Eu vi um documentário sobre a Jo and Didian. Recomendo imenso o documentário. Fiquei fascinada com a vida e a obra da autora. Porque estão muito interligadas. E esse documentário fala um pouco sobre isso. Aliás está na altura de voltar a rever esse documentário. Espero que ainda esteja no Netflix. E sim foi talvez assim das coisas que saiu mais da minha zona de conforto. Outras coisas que também saiam um bocadinho fora da minha zona de conforto. Também senti clima mais clássicos. Do que é o meu normal. E isso já ia sair da minha zona de conforto. Muito mesmo. Depois. Pergunta número 3. Quantas releituras fizeste este ano? E foram 22 releituras. Mais até a primeira metade do ano. Eu reli várias vezes. Até houve meses que reli mais do que um livro. Porque há livros que eu gosto de reler. Há autores que eu gosto de reler. Que são quase sempre os mesmos. Ou é Tolkien, Juliette Marie Lier. Ou Nora Robert. Praticamente. É aquilo que eu costumo reler. Mas não foi só isso que eu reli. Relei mais coisas. Pronto número 4. Releitura favorita do ano. E eu tenho que falar de vários. Não há só uma. Portanto, primeiro Senhor dos Anéis. Porque Senhor dos Anéis é um livro favorito. De sempre. Não posso dizer que é o meu livro favorito. Aqui não há... Eu não consigo ter... Destacar apenas um livro. Tem que sempre destacar vários. De feito. Isto eu sou. É oito a oitenta. Portanto, nunca há só um. São sempre vários. Senhor dos Anéis foi uma das releituras. E este ano houve uma releitura... Houve uma releitura... Eu é que fiz releitura. Outras pessoas que tiveram a ler pela primeira vez a Senhor dos Anéis. E foi muito bom fazer esta leitura conjunta. Se alguém quiser, durante o ano de 2019, fazer uma leitura do Senhor dos Anéis. Seja pela primeira vez. Seja uma releitura. Falem comigo. Porque eu estou sempre pronta para voltar à Terra-média. Para ir até... Grande Branca. Estou-me esquecer dos nomes dos meus sírios favoritos na Terra-média. Isto até parece mal. E viajar até ao Shire. Viajar até Rivandelle. Viajar até o Mount Doom. Agora eu dei-me um grande salto para o final. Viajar até... Viajar até... Estou-me esquecer dos meus sírios favoritos. Mas pronto. Moria. Moria. Estou-me esquecer de onde vivo o Saruman. Que também é um dos meus sírios favoritos na Terra-média. Eu gosto de sítios muito estranhos na Terra-média. Basicamente eu gosto de tudo. Pronto. Pronto. Vamos dizer assim. Uma outra releitura que foi favorita foi reler-se a série toda de Seven Waters. Em particular os primeiros três livros que são aqueles que eu gosto mais da série. Mas foi muito bom também reler os outros dois seguintes. E finalmente terminar. Isso não foi a releitura. Mas foi também uma coisa que gostei bastante. Também foi em parte uma leitura em conjunto com outras pessoas. Porque convidei outras pessoas a juntarem-se a estas leituras. Espero que tenham gostado e pode ser que daqui a uns anos regresse. Não talvez a Seven Waters. Talvez a outros livros da autora. Porque acho que também seria interessante ler em conjunto. Aquilo das... Daquela duologia em que mete os vikings. Se houver aí pessoal interessado digam-me nos comentários. Porque esse também é um daqueles que têm uma personagem que eu gosto bastante. E que é uma personagem controversa e que a maior parte das pessoas até não gosta dela. Se estiverem interessados em ler digam-me. Eu deixo o nome na descrição se me lembrar. Se não digam que é o livro dos vikings de Juliet Marillie. E se estiverem interessados vamos a essa leitura. Para mim seria a releitura. Enfim. Pergunta número 5. Um livro que liste pela primeira vez este ano. E que desejas reler em breve. Trigger Warning do Neil Gaiman. E eu apesar de eu adorar esta capa. Esta edição eu não recomendo nada. Porque estão a ver assim... Vamos ver o que eu abri. Pode ser. Estão a ver esta letrinha. Pronto. Este livro tem para aí letra. Imaginem que estão a escrever um fecheiro Word. Times New Roman. Tipo 6. Minúscula. Minúscula. Isso não impediu que eu gostasse do livro. Não impediu que eu gostasse da escrita do autor. Também não me fez ler o livro mais lentamente ou mais rápido. Mas se estiverem interessados em ler o livro tenham atenção à edição que compram. Esta foi a edição que eu encontrei. Por acaso, engraçado. Eu comprei este livro o ano passado na Madeira. Na FNAC da Madeira. Portanto, acabo por ser um livro que marcou uma viagem. Sem o ter sido lido lá. Foi lido só cá. Mas que foi um livro que eu gostei imenso. E tem aqui contos que eu vou querer reler num futuro próximo. 6. Conto ou novela preferido deste ano? Eu li tantos contos. Leio mais do que 365 contos. Por acaso, novelas este ano não li grande coisa. Talvez nos próximos anos vá mudar isso. Mas, por enquanto, ainda tenho muitos contos para ler. Provavelmente teria mais de 2 ou 3 anos a ler 365 contos todos os anos. Conto favorito? Eu gostei muito de um conto que li da Selma Lagerlof. Que se chama O Balão. Que é sobre dois irmãos. Que gostam bastante do livro. O Balão do Jules Verne. E que são irmãos que têm muito jeito para invenções. A vida deles é uma vida sofrida. Porque eles viviam com a mãe. O pai era um bêbado. E depois os pais divorciam-se. Isto numa época em que não havia divórcios. Isto estamos a falar do final do século XIX e início do século XX. Quer dizer, havia, mas não eram muito bem aceitos. E o pai quer ficar com a custódia dos miúdos. E acaba por conseguir ficar com a custódia dos miúdos. Mas não porque ele se interessa pelos miúdos. Mas simplesmente porque não queria fazer sofrer a mãe dos miúdos. E apesar disso não ser o ponto fulcral. O ponto fulcral e a grande coisa da história que se desenvolve é após isso. Quando os miúdos vão viver para uma outra cidade com o pai. Mas basicamente é como se eles estivessem sozinhos. E depois existe algo à volta de um balão que acontece. Que é muito bonito. Muito triste. E novamente digo que é um conto muito bonito. E que recomendo. Gostei de imensos contos de virar o cuboca Fairy Tales da Angela Carter. Eu só li o volume 1. Penso ler o volume 2 no próximo. No próximo ano. São contos tradicionais de todo o mundo. E pronto. Eu como gosto muito disso. Acaba por ser favorito favorito. É difícil estar a apontar. Ai o conto que eu mais gostei. É muito difícil. Porque eu li muitos contos. Por exemplo gostei muito de um da Morel's Park que se chama Bang Bang You're Dead. Se não estou em erro. E provavelmente estou a confundir aqui com o The Portobello Road. Há um dos contos da Selected Stories da Morel's Park que é sobre 4 amigos. E a relação que eles têm entre eles. E portanto passa. Há coisas. Não é coisas que se passam no passado. Mas eles reencontram-se no presente. E há uma das personagens que relembra como é que foram as coisas no passado. E algumas das relações. Legeramente doentias que eles tinham. Porque a Morel's Park tem personagens. A petipa doentias. Eu gostei bastante obviamente. Não gostaria aqui a destacar. Gostei imenso do Grande Deus Pan. Do Arthur Machen. Se gostam de horror. E estiverem interessados em ler. Primórdios do horror. Ou seja. Os contos. Porque o horror nasceu mais em contos do que propriamente em livros. Os contos que marcaram. E que definiram o que é que é o género de horror. O género literário. Do Arthur Machen. É um dos autores que vocês têm mesmo que ler. Arthur Machen. Lovecraft. Edgar Allan Poe. Apesar do Poe ser. Não ser sempre. Às vezes não ser prosa. São definitivamente autores que vocês têm que experimentar. E Arthur Machen. Um dos contos mais conhecidos deles. É o grande Deus Pan. E é bom. Recomendo. Mesmo. Onde é que ele está? Este livro do... Trigger Warning do Neil Gaiman. Tem vários contos que... Que são favoritos. Eu queria ver se me aparecia aqui o nome de um dos que eu gostei mais. Ou posso abrir o livro e ver. The Truth is a Cave in the Black Mountains. Que não precisam ter este livro para ler. Existem outras versões. E que é engraçado que me faz muito lembrar Lovecraft e Arthur Machen. A Calendar of Tales que vocês conseguem encontrar online. Que é um... Basicamente é uma pequena história por cada mês do ano. Que o Neil Gaiman escreveu. E que... Deixa-me ver qual é o meu mês favorito. Que é a minha história favorita. Mesmo. Deste livro. E das minhas histórias favoritas do Neil Gaiman. Que é a história de Outubro. October Tale. É fantástico. Se... Se hoje vos apetece ler uma coisa curta. Procurem por October Tale. Do Neil Gaiman. Adoro. E vou parar por aqui. Porque ainda podia falar de Joyce Carol Oates. E daqui a meia hora. Ainda continuava aqui a falar-vos de contos. Em vez de continuar a tag. Sete. Um livro que gostaste. E recomendarias abertamente. A um leque variado de leitores. Isto foi o que eu tive dificuldade. Porque eu acho que li coisas que são muito... Eu já sei. Grande spoiler. Já vos estou a mostrar o livro. Mas pronto. Eu li coisas ao longo deste ano que foram muito de nicho. Quer dizer. Cada uma do seu nicho quase. E portanto não há qualquer coisa que deixe ler. Este livro vai agradar à grande maioria das pessoas. Eu vou escolher este. Mas também não acho que ele vai agradar à maioria das pessoas. O livro é o Pyramids. Do Terry Pratchett. E eu escolhi o Pyramids em particular. Porque é um dos poucos livros da série This World. Que não tem mais nenhum seguimento. Convém gostar de humor. Humor negro. Fantasia. A mitos egípcios. Ou que tenham alguma noção do que é que eram os pirâmides e alguns deuses egípcios. Não é preciso ter um conhecimento muito aprofundado. Mas para perceber a ironia da coisa e perceber a maneira como o Terry Pratchett brinca com estes conceitos. Convém saber isso. E pouco mais. É muito bom. Muito bom. É um livro... Que eu recomendo. Enfim. Oito. Um livro que gostaste mas que não recomendarias abertamente. É aqui um livro do Richard Bachman. Ou seja, Stephen King. Em particular é o... Aliás. Para te posso dizer os dois que li deste livro. Um deles é o Rage. Que é sobre um jovem que faz um acto terrorista na sua escola. Neste caso na sua secundária. O equivalente a uma secundária. E que rapta toda a sua turma e professor. E depois toda a situação que acontece enquanto estas pessoas estão a ser raptadas. É uma história que é contada na primeira pessoa. E não é propriamente uma coisa muito fácil de ler. Mas que eu gostei imenso. Porque nós entramos na cabeça da personagem. E vemos talvez as coisas de uma outra maneira. É um livro que já não é fácil de encontrar. Exatamente porque foi um livro que foi retirado do mercado. Por diversas razões. Mas que eu... E também é um livro que não agrada muito a muitas pessoas. O outro livro. E esse é mais fácil de encontrar. É o The Long Walk. Também do Richard Bachman. Que... Como é que eu vou explicar? Hunger is Game. Mas com uma corrida. E apenas com jovens rapazes. Tipo adolescentes. E a ideia é ter representantes dos vários Estados. Estados Unidos. E é ver quem é aquele que aguenta. E nós vemos isso pelos olhos da personagem principal. É horrível. 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 A história está muito bem contada. Está muito bem desenvolvida. Mas... Tudo à volta do The Long Walk é horrível. Portanto, também é algo que não vai agradar a muita gente. E por si mesmo não é um livro que eu recomendo abertamente porque sei que não é a coisa mais simpática de se ler. 9. Reflete no teu ano enquanto criador de conteúdos. Este ano foi um ano... Se 2017 já tinha sido um ano em que eu tinha feito imensos vídeos e criado imensos vídeos, basicamente, eu penso que 2018 superou ainda esse ano. Eu penso que pus mais do que 100 vídeos ao longo do ano, o que é muita coisa. Aliás, até posso ver aqui quais têm aqui as contas feitas. À volta de 170 vídeos. É muita coisa. Se estou contente com aquilo que tenho posto, estou. Estou. E há alturas em que até tinha vontade de pôr mais vídeos, mas às vezes tenho que refriar os ânimos e ficar-me só pelos dois vídeos por semana. Também há notas alturas em que não faço isso. Também existiram vários meses. Posso ir ver outra vez. Em que pus mais do que dois vídeos por semana, aliás. Muitos, muitos mesmo, muitas semanas, em que pus mais do que dois vídeos por semana, daí dar este número escabroso. Eu estou contente com aquilo que tenho feito aqui. Acho que tenho-me mantido fiel à minha voz e àquilo que gosto. Não estou a fazer... Não estou a fazer isto necessariamente para agradar outras pessoas. Estou a fazer isto para agradar-me a mim própria. Sem deixar de considerar isto um hobby. Porque é. É um hobby que se calhar ocupa-me demasiado tempo. Mas que me dá prazer fazer. Eu gosto de me sentar em frente à câmera e falar com a minha própria. Porque basicamente não está aqui mais ninguém a não ser eu. E a máquina. Gosto de falar com vocês, portanto, nos comentários, apesar de continuar a ser péssima a responder, demora imenso tempo. Eu peço desculpa, mas também não estou a fazer muitos esforços para mudar isso. Eu respondo sempre. Posso demorar muito tempo, mas respondo. O problema não são vocês. Sou eu. Sério. Gosto de ter aqueles vídeos que eu já à partida já sei que vou fazer sempre. Que é os... Agora esqueci-me do nome. As wrap-ups. Os vídeos de leituras do mês. Bookalls, em princípio, vão terminar no próximo ano. Não devo fazer. Espero mesmo não fazer. Parabéns de muita coisa. Espero não fazer. Vou substituir os bookalls por uma outra coisa. Mas depois vocês, em janeiro, irão ver o que será. Apesar de, em janeiro, ainda existir o último book haul de coisas compradas em dezembro. Que espero que, entretanto, chegue. O que é que eu criei mais? Os diários de leitura. Que, basicamente, são vlogs de leitura. Mas com o nome de diários de leitura. Porque, quando eu não faço os diários de leitura, depois faço vídeos de... De wrap-up muito grandes. Que são péssimos para tudo e mais alguma coisa. Opiniões. Quero ver se faço mais. Mas também não vou fazer vídeos de opiniões só porque sim. Vou fazer vídeos de opiniões daquilo que eu acho que vale a pena fazer uma opinião. E o resto, vou que vou, de vez em quando, faço tags. Agora, por isso. Se vocês chegaram a esta parte do vídeo e me tagaram na alguma tag, mas que eu ainda não tenha respondido, relembrem-me os comentários. Porque eu acho que já perdi o norte, duas ou três tags em que tinha sido tagada. O que é que faço mais? Vou fazer um projeto aqui e ali. Não sei como é que... Em princípio, não vou participar em muitos projetos de leitura. Porque sinto que das últimas vezes não tenho cumprido. Até mesmo os clubes de leitura vai ser com contapês e medida porque eu sinto que também não tenho nada a cumprir e não me apetece estar a ler livros à pressa porque eu acho que se perde. Leituras conjuntas, sim. Sim, desde que eu tenho os livros e faça sentido para mim ler. Sejam organizadas por mim, sejam organizadas por outras pessoas. Mas maratonas isso, acho que vou tentar refriar os ânimos. Eu sei que depois entusiasmo e acabo por tentar participar em algumas. Mas vamos ver como é que a coisa vai correndo ao longo do ano. E por hoje é tudo. Até se me perguntei a tagar os outros, mas como eu disse no início do vídeo, vai estar na descrição que é a que eu taguei. Portanto, se ainda não me foram lá ver, vão ver agora. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho